Você já submeteu um artigo científico para uma revista científica nacional? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo porque você vai aprender o passo a passo de como você deve submeter um artigo científico em uma revista que tem um sistema OJS que é o sistema Open Journal System que é o sistema aberto Olá, acadêmicos! Aqui é a próxima área do canal Ciência em Suma e se você está chegando aqui pela primeira vez já aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade acadêmica e científica por aqui, hein? Porque neste canal eu posto assuntos relacionados com o mundo acadêmico e científico voltado especialmente para graduandos, pós-graduandos, pesquisadores, professores e pessoas em geral que têm interesse na vida acadêmica e científica. No vídeo de hoje você vai aprender como submeter um artigo científico em uma revista científica nacional que utiliza o sistema Open Journal System e a revista que eu escolhi para submeter o meu artigo foi a revista Sala de Aula em Fó do Instituto Federal do Espírito Santo Mas, Proust, por que você escolheu essa revista? Pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como escolher a revista certa para publicar o seu artigo científico eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo E o artigo que eu vou submeter hoje nessa revista trata-se de um relato de experiência Então, antes de submeter um artigo para uma revista você deve conferir as normas de submissão e quais os tipos de artigo a revista aceita E se você não sabe do que eu estou falando não sabe o que é relato de experiência calma, jovem Eu já escrevi um post lá no meu blog Ciência em Suma que vai te ajudar bastante nesse sentido E o título do artigo é Quais os principais tipos de artigo científico? Depois você dá uma olhadinha lá Eu vou deixar o link aqui na descrição que é www.cienciaemsuma.com.br Então vamos lá, né pessoal? Como submeter um artigo científico a uma revista nacional? A revista que eu escolhi previamente foi A revista Sala de Aula em Foco Se você digitar no Google o primeiro link que aparecer já é o link da revista Uma vez que você acessou o site da revista aqui vai ter várias informações Vai ter a edição atual Vai ter os arquivos que são as edições anteriores Da revista que eu aconselho vocês a darem uma olhadinha Aqui na outra aba vai ter notícias É sempre bom também dar uma olhadinha aqui nessa aba E uma das abas mais importantes é sobre Nessa aba você vai saber tudo sobre a revista Sobre as submissões Sobre a equipe editorial Declaração de privacidade Contato Além de entender como ocorre todo o processo de avaliação do artigo científico Se você acessar aqui, ó Sobre a revista Lá no finalzinho vai estar assim, ó Sobre esse sistema de publicação Então aqui pessoal, você vai ver todo o fluxograma Do processo editorial da revista Que vai ter a parte dos autores Do editor Editor, gerente, avaliador E editor de texto e layout Então aqui depois você dá uma olhadinha Com muita calma Para ver como ocorre o fluxograma De submissão Até a publicação do artigo científico Na revista Sala de aula em foco Então voltando lá Além da aba sobre, né Você vai ter a aba de normas de publicação Que aconselho você ler antes E você escrever o seu artigo Científico Que vai ter o foco e o escopo da revista Vai ter quais são as categorias de artigo científico Que a revista aceita Ressalto, essa revista aceita Relatos de experiência pedagógica em ensino Práticas investigativas Tecnologias educacionais E recursos didáticos em ensino E cada uma dessas categorias Vai ter suas especificações Em relação à quantidade de páginas Em relação à estrutura interna do artigo Então vocês precisam ler com muita calma Esse arquivo Antes de escrever e submeter o seu artigo Por quê? Porque se você não seguir as diretrizes As normas de publicação Consequentemente Seu artigo vai ter menor chance De ser aceito para publicação Então voltando lá no site Essa revista disponibiliza um template Que é ótimo para os autores Ajuda muito quando as revistas disponibilizam o template O que é o template, prof? O template é nada mais do que o modelo Que a revista quer que seus artigos sejam escritos Você pode clicar no arquivo E baixar E já escrever o seu artigo Dentro do template Assim facilita a sua vida Você não vai se preocupar com a questão da formatação Porque aqui vai estar todas as informações necessárias Para a escrita do artigo científico Está informando a fonte O tamanho da fonte A quantidade de caracteres No resumo Quantas palavras-chave Qual a formatação para todo o documento Como que deve ser a tabela Quadro Rodapé Quais as informações devem conter em quadro Como que devem ser as imagens Além das informações sobre as referências Baixa o template E escreve o seu artigo Já nesse arquivo do template Então vamos lá voltar para o site da revista Então de posse lá do template Você escreveu seu artigo De acordo com as normas da revista Você vai cadastrar Se você ainda não tem o cadastro na revista Você precisa fazer o seu cadastro No cadastro pessoal Você vai colocar o seu nome Sobrenome A instituição Que você está vinculado País O e-mail O usuário A senha Repetir a senha E concordar aqui com algumas afirmações Sobre declaração de privacidade Se quer receber ou não notícias E publicações da revista Ou se gostaria de receber Para avaliar submissões para essa revista Se você ainda não viu Eu já fiz um vídeo aqui no canal Sobre revisor voluntário De revistas científicas Eu vou deixar aqui nos cards Na descrição desse vídeo Façam aí o cadastro Eu já fiz o meu E vou acessar aqui na minha área Eu vou acessar aqui na minha área De usuário Para conseguir fazer a submissão do artigo Pronto Eu já acessei aqui a minha área Como autora E você faz o mesmo aí Assim que você finalizar o seu cadastro Após você realizar o cadastro Finalmente você vai ter acesso A sua área Como autora E assim finalmente conseguir Submeter o artigo No sistema da revista Então vamos lá Você vai clicar aqui na setinha Que tem do lado direito Aqui do seu nome Vai clicar em perfil E vai aparecer essa outra janelinha Aqui para você Que é o sistema Muitas revistas brasileiras Utilizam esse sistema Então se você for submeter Para uma outra revista científica Não necessariamente essa Você também poderá ter essa visão aqui Se a mesma utilizar o sistema OJS Agora Como você pode fazer Para realizar a submissão Do artigo científico Você vem aqui do lado esquerdo Onde está escrito Submissões E do lado direito Superior Vai estar escrito assim Nova Submissão Clica aqui em nova submissão E vai aparecer Essa outra janelinha aqui Com várias informações Para você ir preenchendo Preste bastante atenção Nesse momento Porque Essas informações serão essenciais Para a avaliação Do seu artigo Aqui nós vamos preencher Esses cinco passos necessários Para a gente conseguir finalizar A submissão Do artigo Nessa revista Sala de aula em foco Primeiro passo Você vai preencher aqui Os requisitos Para o envio De manuscrito Então o manuscrito É essa primeira versão Do artigo Que você submeteu Você deve ler E reconhecer Que você completou Os requisitos abaixo Antes de prosseguir Para o próximo passo A contribuição É original E inédita E não está sendo avaliada Para publicação Por outra revista Caso contrário Deve se justificar Em comentários ao editor Você não pode enviar Simultaneamente Para duas revistas Então primeiro Você envia para uma revista Aguarda a avaliação E ouça os comentários Dos avaliadores E veja se Vai ser aceito Ou não Aí depois Submete a outra revista Caso o seu artigo Não tenha sido aceito Na primeira revista Então vamos clicar Aqui no primeiro item Confirmar Próximo O arquivo da submissão Está em formato Da Microsoft Word Open Office Ou RTF Sim Clicamos aí também A URL para as referências Foram informadas Quando possível Sim Texto está em espaço simples Usa uma fonte De 12 pontos Emprega itálica Em vez de sublinhado Exceto Endereço da URL As figuras e tabelas Estão inseridas no texto Não no final do documento Na forma de anexo Sim Texto segue os padrões De estilo E requisitos bibliográficos Descrito em diretrizes Para autores Na página Sobre a revista Os nomes Instituições E qualquer outra informação Que identifica os autores Do artigo Submetido Foram omitidos Sim O artigo apresenta Um relato de experiência De ensino Sim Após você Concordar Com todos esses requisitos De envio Do manuscrito Existe a opção Aqui de comentários Para o editor Só reforçando Aqui no primeiro item Ele fala assim A contribuição é original Inédita E não está sendo avaliada Para publicação Por outra revista Caso contrário Deve se justificar Em comentários Ao editor Então essa justificativa Você deve inserir Aqui nesse espaço Após justificar Se assim for necessário Você clica em Sim Eu concordo Em ter meus dados Coletados E armazenados De acordo com a declaração De privacidade Após a confirmação Você clica em salvar E continuar Pronto Você vai ser direcionado Para o próximo passo Que é o envio Dos arquivos De submissão São eles O próprio artigo Você pode enviar também Os instrumentos De pesquisa Você pode enviar Materiais de pesquisa Resultados de pesquisa Transcrições As análises de dados O conjunto de dados E o texto-fonte Dentre outros Que complementam A sua submissão Vou enviar Apenas O texto Do artigo Você pode Arrastar o arquivo Diretamente para cá Ou clicar em Enviar arquivo Pronto Já anexei o artigo Não vou precisar Anexar nenhum outro documento Então clico em Continuar E aí você vai ser direcionado Para edição Dos metadados Uma vez direcionado Para esse segundo passo Você clica em Continuar Aí vai aparecer A seguinte mensagem Arquivo Adicionado Se você quiser Enviar um Outro arquivo Você clica em Enviar um novo Arquivo Neste caso Eu não vou inserir Mais nenhum outro Arquivo Portanto Eu vou clicar em Concluir Agora pessoal É só clicar Em salvar e continuar Do lado esquerdo Inferior Salvar e continuar Então ele vai diretamente Para o próximo passo Passo 3 Aqui pessoal Você vai inserir as informações De prefixo Título Subtítulo Resumo E as palavras chave Vou inserir todas Vou inserir todas essas informações E a gente volta já já Pronto pessoal Eu já inseri As informações Título Subtítulo Do resumo E as palavras chave O próximo passo É inserir a lista De co-autores Por que eu fiz questão De apresentar De apresentar esse passo Que é o seguinte Se você está cadastrado No sistema E você vai submeter o artigo O seu nome já aparece aqui Automaticamente Como autor Para você incluir Outros autores Você clica em incluir Muita gente esquece E acaba não incluindo Os outros autores do trabalho E submete o artigo Com apenas o seu nome De autor Ok Então não esqueça É nesse momento Que você deve incluir Os outros autores Então para incluir Você clica aqui Do lado direito Já está Indicado aqui em azul Incluir co-autor Então vamos lá Clica em incluir Aí ele vai pedir O nome Sobrenome O contato O país Dados complementares A instituição O resumo da biografia O papel do colaborador E se é um contato principal Para correspondência editorial E se deve incluir Este autor Em lista de navegação Beleza? Então vamos lá Eu vou colocar Todos os autores do artigo E depois a gente volta Pronto pessoal E aqui eu já incluí Todos os autores E depois que você colocar Todos os autores Aparece outro item aqui Que é ordenar O que é ordenar? Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? E atenção aqui Nessa ordem de autoria Eu já fiz vídeo Aqui no canal também Sobre a ordem de autoria E aconselho você Dar uma olhadinha lá Depois Então a vez que você Clicar em ordenar Vai aparecer as setinhas Aqui do lado esquerdo Clica Segura o cursor E arrasta Aí ele vai alterar Após concluir Essa alteração Você clica em concluído Pronto Ah prof Mas eu errei Vou lá trocar a ordem De novo Então é só clicar em Ordenar novamente E vai aparecer a opção De você alterar A ordem dos autores Feito isso Você clica em Salvar e continuar Agora você vai ser direcionado Para o passo 4 Que é a confirmação Então aqui pessoal Vai aparecer a seguinte mensagem Sua submissão Está no sistema E pronto Para ser finalizada Você pode voltar E ajustar as informações Fornecidas Antes de continuar Quando pronto Clique em Finalizar submissão Se tiver tudo ok Você vai clicar em Finalizar a submissão Vamos lá Finalizar a submissão Então vai aparecer Essa outra janelinha aqui Perguntando Tem certeza que deseja Submeter esse artigo Para o periódico Ok ou cancelar Ok Pronto E o quinto passo é Submissão completa Obrigada pelo seu interesse Em publicar Com a revista eletrônica Sala de aula em foco O que acontece a seguir O periódico foi notificado De sua submissão E uma mensagem de confirmação Foi enviada para o seu e-mail Cadastrado Assim que um dos editores Revisar a sua submissão Ele entrará em contato Portanto Você pode Revisar esta submissão Criar uma nova submissão Ou voltar para o seu painel Então é isso pessoal É dessa forma que você submete Um artigo científico Em uma revista nacional Que está no sistema OJS Open Journal System E agora é torcer para o artigo ser aceito O mais breve possível E depois eu conto aqui para vocês Nos comentários Quanto tempo demorou Para avaliação E se o artigo foi aceito ou não Para isso continue me acompanhando aqui No Ciência em Suma Eu vou ficando por aqui Mas você pode continuar Maratonando o canal Ciência em Suma Eu vou deixar uma playlist Sobre artigo científico Que eu tenho certeza Que vai te ajudar muito Beijinhos científicos E até o próximo vídeo Música 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 Música